Igor Camargo não aceita censura judicial, ele disse que prefere ser preso. Eu vou falar aqui o que foi comentado no programa Balanço Geral, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Olha, Igor fez um comentário. A mídia já está sabendo de um processo que eu nem fui notificada ainda. E digo mais uma coisa, eu não vou aceitar censura jamais. Posso ir preso, mas não vou ser censurado. Sempre que eu precisar me defender com a verdade, como sempre fiz, vou exercer o meu direito. Isso está se referindo a um processo em que Dani Graciele Lacerda calou várias pessoas, inclusive a Mable, fez ela tirar todas as postagens. E Igor foi e defendeu a Mable, dizendo que calaram a Mable, mas esqueceram que ele tinha boca. E aí agora Graciele ganhou na justiça, dizendo que tudo que foi dito que era ela se tratava de a Mable, e proibido terminantemente de falar no nome dela, no perfil fake, e no nome de Zezé de Camargo. E Igor estava muito chateado. Inclusive, ele disse, ele postou, Zezé, 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 eu tenho o direito de falar o nome do meu pai, hoje e sempre. Agora foram demais, longe demais, hein, doutor? Vão me pedir, vão me proibir de falar do meu pai e ainda se gabar, até porque sempre falei bem dele. Eu quero uma prova que eu já desonrei meu pai. Inclusive, nos falamos todo dia. E não precisamos de um advogado para nos entender profissionalmente. E como pai e filho, para de querer ganhar ponto em briga familiar. Tira meu nome e o nome de meu pai disso. Eu não vou aceitar essa tentativa tua de censura, jamais. O senhor sabe que isso não vai pra frente. Não é só porque não fui intimado ainda. E aí, você acha que Igor vai se calar ou vai ser preso? Porque tudo isso é pedido de Graciele, mas Zezé é conivente com tudo. Deixe aí o seu comentário.